Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês o novo lançamento da Sonoff, um sensor de presença do tipo MMWave. Pra quem não sabe, um sensor MMWave é que faz a detecção de pessoas no ambiente. Não é igual aquele sensor de movimento, né? Que desliga automaticamente se você tiver imóvel por muito tempo. E pra isso, eu já vim aqui na casa, né? Pra gente fazer esse teste. Eu instalei um ali na cozinha. Assim que eu me movimentar pra lá, vocês vão ver que a luz vai acender. Pronto, tá lá o sensor funcionando, tá? É um sensor, então, de detecção de presença. Eu estou aqui nesse ambiente. Aqui está o sensor. Ele tem essa base magnética, né? Eu coloquei no suporte pra fazer os testes. É ligado na energia, então ligado na tomada. É ZigBee router. E nesse teste aqui que eu fiz rapidamente, funcionou no Home Assistant. Então é isso. Logo, logo eu trago um review completo lá no YouTube sobre esse novo produto da Sonoff que vai ser lançado no dia 15 de outubro. Por enquanto, ele ainda não está à venda, mas pra vocês já conhecerem um pouquinho sobre ele. E dê uma olhada aí na nossa vista aqui de casa. E aí E aí E aí E aí E aí